Senhora Senhora Do amor tão Quem vos vai É o Acapela Quem vos valeu Acapela As mocinhas de Zebreira Com o ramo de Marcela Com o ramo de Marcela Senhora Do amor tão Onde vos Foram a pôr Onde vos foram a pôr Nas campanhas da Itanha Onde não Onde não Há outra flor Onde não há outra flor Senhora Do amor tão Minha tão Oh, minha tão Linda Rayana Minha tão linda Rayana Vira em costas A castela Não queiras Ser castelana Não queiras ser castelana Não queiras ser castelana Minha tão linda Obrigado.